Ative as notificações do canal, clicando nesse sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as outras pessoas do planeta. Obrigado! E ó, aí deu autoridade, rapaz. Que anda na gabine. Meu motor aqui, um dos maiores motoristas do Brasil, ó. E é prego batido, rapaz. Meu gerente aqui, ó. Meu gerente.